Olá galera do canal Pé no Mato, meu nome é Atila Vilela, sou técnico agrícola venho falar para vocês das plantas suculentas, dizendo que são aquelas que possuem raiz, talo, folhas, engrossado ela permite armazenamento de água em quantidade muito maiores que as plantas normais ela tem uma grande reserva durante o período prolongado sobrevive também em ambientes áridos e secos existem, lembrando, mais de 6 mil espécies então é muita planta, é muitas suculentas e vamos estar explicando no canal a forma de cultivo e manejo o que você vai usar, o que você precisa para produzir em vasos a forma que você vai conduzi-las e a gente quer mostrar através de vídeos, próximos vídeos para você usar sua criatividade em forma de plantio do jeito que vai plantar, vaso pequeno, vaso grande isso que queremos trazer para vocês para vocês fazerem na sua casa para deixar um ambiente bonito até mesmo em toco, mistura de rusticidade com um toque aí de sutileza, posso dizer também vamos fazer em toco que é muito usado as pessoas usam muito, que deixa um ambiente super agradável e ela vai muito bem, para deixar até mesmo a sua casa como se você estivesse com contato direto com a natureza traz essa natureza para dentro do conforto do seu lar e isso te deixa você em um ambiente mais de paz, tranquilidade e usando a criatividade você pode aí deixar cada vez mais linda a sua casa o seu cantinho ali das plantas e nós estamos querendo levar a vocês mas precisamos que vocês se inscrevam no canal deixe seu like coloque lá no sininho de notificações ative ele para a gente levar até vocês precisamos que vocês nos ajudem para nós estarmos te ajudando no nosso canteiro aqui fazendo essas mudas lindas para explicar para vocês até uma forma rentável para aqueles que querem vender a sua planta para aqueles que querem apenas para o seu lar vamos estar explicando em vídeos que estaremos postando em breve a forma de conduzir essas belezas de planta e aí e aí Tchau, tchau.